As audiências públicas a gente vê, vai verificar se os prazos estabelecidos são suficientes, se a metodologia está sendo participativa, se as atividades estão sendo realizadas em locais de espaço acesso, se está sendo garantida nas discussões uma diversidade de pessoas, se está havendo participação da sociedade através de um grupo de representantes. Então são essas observações que a gente tem que, se tem um parâmetro para poder avaliar. Você falou que essa seria a única audiência pública que vai se fazer para o plano diretor. Isso é permitido, é possível? Isso é suficiente também? Bom, eu vou entrar ainda na audiência, eu vou ver o regulamento da audiência. De antemão, fiquei assustada porque é humanamente impossível a gente conseguir ler tudo, todas as regulamentações e assimilar todos os projetos de uma só vez. A gente vai avaliar qual o tempo que a CEMURB pretende conceder para a gente poder realmente participar dessa regulamentação. Então, assim, acho que essa audiência pública é extremamente importante, é o marco inicial. Mas eu entendo que ela tem que ser o marco inicial, porque nós fizemos muitos projetos de lei, de regulamentação, de alteração de regulamentações existentes e de instrumentos importantes do plano diretor. Então, o que a gente tem que saber? Está sendo feito de modo participativo, porque uma audiência pública não é apenas para apresentar o projeto, é para colher as informações e a participação da população vai servir para aperfeiçoar os projetos de regulamentação. Então, a gente tem que saber se realmente esses prazos vão ser suficientes para a gente poder participar. O Ministério Público realmente quer participar de todas as regulamentações. Nós temos uma central de perícias, um convênio com a UFRN. Assim como fizemos com a regulamentação da ZPA, queremos fazer com todas as outras. Mas isso precisa de tempo. Há muito tempo o Ministério Público já pediu o projeto de regulamentação, a CEMURB não encaminhou o Ministério Público, certo? E o que está acontecendo? Eu vou conhecer de primeira mão aqui, junto com a sociedade. Então, nós precisamos de tempo para avaliar esse projeto. Há quanto tempo a senhora pediu o projeto da CEMURB e não foi encaminhando? A data eu tenho que consultar nos autos. Não, não a data. Há um ano, há dois anos, há certeza. Não, assim, no começo do ano a gente instaurou o inquérito. Agora, assim, eu posso ligar para a Secretaria e te dar a data bem direitinho. Porque a última, nós tivemos que renovar. Quando soubemos da audiência pública, eu soube pelo site, certo? Da audiência pública. Então, assim, já em cima da hora... Quer dizer que a senhora não foi convidada? Não, nós soubemos pelo site. O convite chegou depois do conhecimento pelo site, certo? Que o convite chegou depois que nós requisitamos, renovamos a requisição pelo site. Aí, a senhora se convidou. Convidou oficialmente. Então, assim, realmente, nós pedimos... A CEMURB tem conhecimento de que a gente está investigando. Existe uma investigação específica para acompanhar a regulamentação de todas as EPAs. Então, assim, o que o Ministério Público quer é poder realmente ter uma convicção formada. Existe um prazo, né? Em lei que tem que se deflagrar a revisão do plano diretor. Existe o plano diretor. Veja só, mas aqui a gente não está falando da revisão do plano diretor. A gente está falando da regulamentação de alguns instrumentos que existem no plano diretor. Que é diferente da revisão do plano diretor. Então, ainda não começamos com as audiências de revisão? Não. Não existe. Aqui são audiências para regulamentar os instrumentos. As zonas de proteção ambiental não regulamentadas e alguns instrumentos previstos no plano diretor. Não é a revisão do plano diretor. Agora, toda regulamentação tem que seguir esse processo participativo democrático com a população. O plano diretor não pode ser revisado antes da regulamentação dessas EPAs? Pode, pode sim, mas não é adequado. Por quê? Eu vou revisar uma coisa que não existe, não é isso? Então, precisa existir, precisa ser bem democrático. Então, quer dizer que o plano diretor, para ser revisado, tem que se regulamentar essas zonas que ainda estão... Não, o plano diretor não condiciona a regulamentação. Mas o que acontece? O plano diretor, ele entrou em vigor em 2007. Nós estamos em 2011 e... Ou seja, 2007, 2008, 2009, 2010, nós temos quatro anos sem a implantação dos instrumentos para fazer valer a lei do plano diretor. Então, o que acontece? Tudo bem, o município poderia até começar, não, eu vou realmente revisar o plano diretor agora. Mas, revisar aquilo que não foi nem regulamentado, entendeu, do plano anterior... Então, acho que assim, o caminho é esse mesmo. Tem que regulamentar o que não foi regulamentado. Agora, esse processo de regulamentação tem que seguir mesmo o trâmite da revisão do plano diretor. Ou seja, audiências, participação, contribuição. Porque a audiência... Qual o objetivo de uma audiência pública? É receber a contribuição da população. Então, a população precisa ter tempo para entender. Porque, gente, a gente está falando das principais áreas da cidade. A gente está falando de zonas de proteção ambiental. E há muito interesse envolvido. E, realmente, são as zonas mais frágeis, né? Ecosistemas extremamente importantes. E a gente realmente tem que cuidar muito para que sejam preservadas. Então, certamente, o Ministério Público vai exigir mais discussões, mais audiências. Quanto mais, melhor. Tempo para analisar, inclusive, tecnicamente, né? Porque são ecossistemas muito frágeis, desenvolvidos. Então, a gente tem que analisar.